Glória a Deus Se houver um pouco de azeite A esperança Pela palavra do profeta O milagre vai Acontecer Você vai ver Creia Creia Que a semente que um dia Foi plantada irá Florescer Foi germinada Pelas lágrimas que foram Derramadas A sua vida será cheia Do melhor De Deus Creia Que o melhor Está por vir Sinta O novo Acontecendo aqui Hoje Deus te levanta Para ser O vencedor No tempo de Deus Aquele que cobrava Vai te procurar Vai te pedir Favor E o que devia Vai trazer o que um dia Foi levado ao demor Amor No tempo de Deus Tudo vai acontecer Você crê No tempo No tempo Dele No tempo de Deus Muralhas vão cair O gigante vai desmoronar Ao chão E quem te feriu Te acusou Calumniou Vai procurar Para te pedir Perdão No tempo de Deus Escravo Vai virar Governador No tempo Do Senhor Desde a antiguidade Não se ouviu Nem com os olhos Se viu Nem com os ouvidos Se percebeu Deus Que trabalha Para os que Ele espera Confia No tempo de Deus Aquele que cobrava Vai te procurar Vai te pedir Favor E o que devia Vai trazer o que um dia Foi levado ao demor Amor No tempo de Deus Tudo vai acontecer Creia Aleluia No tempo Dele No tempo De Deus Muralhas vão cair E o gigante Vai desmoronar Ao chão E quem te feriu Te acusou Calumniou Vai procurar Para te pedir Perdão No tempo De Deus Escravo Vai virar Governador No tempo Amor Senhor Aleluia No tempo Do Senhor No tempo Do Senhor Aleluia Graças a Deus Obrigada pela oportunidade Paz